Pomba Guerra Pomba Guerra Pomba Guerra salvação derramando em mim o teu poder derramando em mim Senhor toda a tua glória e o teu poder e faz nascer em mim um novo ser derramando em mim Jesus toda a tua glória e o teu poder e faz nascer em mim um novo ser derramando em mim Cristo ele é Deus vai Samuel bomba guerras nucleares terremotos e destruição filho contra pai nação contra ação doença sofrimento e dor pessoas vivem mutiladas sem verão nem água pra beber sem forças pra lutar sem paz no coração sem esperança de viver e eu aqui assistindo tudo oh pai te verso forças pra vencer e conduz a luz a salvação derramando em mim o teu poder derramando em mim Senhor toda a tua glória e o teu poder e faz nascer em mim um novo ser derramando em mim Jesus toda a tua glória e o teu poder e faz nascer em mim um novo ser o teu verdade ascer em mim mil um novo perfeit mil 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 E para a Recife, com vocês, Bruni Marron, yeah!